E aí pessoal, tudo beleza? Pra quem acha que eu só ando de moto, tá enganado Também ando de bike E hoje eu vou estar apresentando a minha bike pra vocês Tenho que me exercitar, malhar o meu corpinho sexy Então tá ela aí Sami Desculpa, é a sujeira Aro 26 Ela tem amortecedor no meio e na frente Bike muito boa Pneuzinho de traça a zero Vamos gerar aí 21 a marcha Ela é um bike muito boa Ela só não tem o freio a disco, né? Então É isso E aqui é um local Ótimo pra pedalar Aqui é o Parque das Palmeiras Bairro Vila Esperança Tubarão, Santa Catarina Muito bom de pedalar É isso aí galera Se inscreva no canal Quem ainda não tá inscrito E deixe seu like Então Até o próximo vídeo